Olá garelinha, tudo bom? Eu sou o Lucas e hoje nós vamos aprender um pouquinho de coronavírus. Primeiro, vai precisar lavar as mãos. Assim, 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 até aqui. Assim, eu vou começar. E quando secar, vai precisar passar um álcool em gel, ó. Viu? Vou fazer a experiência. Ó, vou colocar meu dedo aqui. O que é isso aí? É o coronavírus. Ah, você tá representando como se fosse o coronavírus. Mostra o bichinho então pra mim, grudou no seu dedo? Sim. Hum, e agora tem que fazer o quê? Mas eu preciso colocar o dedo em água e sabão. Ah, você vai tá lavando a mãozinha. Então passa sabão nessa mão, lava direito. Lava, lava, lava. Hum, e agora? Vou colocar o meu dedo aqui. Hum, o bichinho correu. Aham. E não ficou bichinho na sua mão? Que legal. Então dá tchau pro pessoal. Tchau. Então pessoal, lava a mão direitinho e passem o álcool em gel pra matar esse coronavírus.